É com grande alegria, Luiz Otávio, que hoje, mais uma vez, nós conseguimos, graças a Deus, emitir mais títulos. Então, agora, dessa remessa, são 73, mais dois que não puderam estar, então são 75 títulos entregues. Lembrando que não são títulos, são matrículas já averbadas. Então, com a graça de Deus, hoje nós conseguiremos entregar mais essa remessa. Lembrando que só é o segundo lote, ainda tem mais por aí. Bom, é justamente isso. Aquela população aí do bairro Boa Esperança, que tem a esperança de ter os seus títulos em mãos, é só estar procurando o setor de tributos. Exatamente. Nós temos ainda pessoas, contribuintes em munícipes, que ainda não procuraram o setor. Então, eu peço para vocês, para que venham até o setor, conversem, tirem suas dúvidas, para que você também tenha a oportunidade de ter sua matrícula na mão do seu terreno, do seu lote, da sua casa. E onde vai ser essa entrega? Será lá no PSF, lá do Boa Esperança mesmo. Lá onde nós fizemos o mês anterior, nós faremos lá. Precisamos sim valorizar onde você mora e aí, por isso mesmo que nós vamos entregar lá. Porque lá é o local onde você mora, é o lugar onde você vive. Então, nós vamos valorizar isso. A gente está entrando em contato com aqueles que foram contemplados, lembrando que a gente está fazendo de forma gradativa. Conforme vem o retorno do cartório, a matrícula já com a verbação no nome da pessoa, do contribuinte, do proprietário, a gente está entrando em contato um a um. Às vezes a gente liga, não consegue por ligação, como aqui no nosso setor a gente tem o WhatsApp institucional. Então, a gente entra em contato tanto por ligação quanto por mensagem. Lembrando que aqueles que neste momento a gente ainda não entrou em contato, ainda está aguardando algum tipo de parecer de algum órgão. Porque como a regularização, ela é feita um trabalho com todos os órgãos, são vários órgãos envolvidos. Então, assim, quem a gente ainda não entrou em contato, pode ficar tranquilo que logo, logo, a gente vai entrar em contato para entregar o documento. Algumas pessoas que ainda não procuraram, a gente já está fazendo esse levantamento individual, porque aquelas que ainda não vieram, a gente vai estar procurando nas suas residências para poder trazer a documentação, para aproveitar essa oportunidade. Então, como a gente já começou, a gente quer entregar o bairro fechado, os 374 lotes para cada um. Então, a gente vai estar, a partir da próxima semana, depois desse levantamento, indo nas residências, chamando o pessoal, porque, assim, às vezes a gente convida para vir até o setor, mas tem pessoas que, às vezes, ou têm dificuldade, né, ou acham que, não, não vai sair o documento. Mas, então, a gente vai estar indo, casa por casa, né, que a gente identificou que ainda não veio, e aí a gente vai estar pedindo para as pessoas, né, trazer a documentação aqui no setor. Mas quem ainda não trouxe, quiser, puder trazer, ah, passou do prazo? Não, não passou do prazo. A gente ainda está com a lei, né, em vigor. Então, a gente ainda consegue juntar dentro desse processo para concluir todo o bairro.